Hoje eu vou facilitar muito a vida de vocês mostrando aqui sete plantinhas que são muito, muito, muito fáceis de cultivar e que são lindas, claro, né? Então são plantinhas que você pode cultivar em canteiro, em vaso, em jardineira na sua casa e que inclusive você encontra, né? Caso você não tenha, você encontra aí facilmente para comprar em viveiros e floriculturas. Mas essas também são plantinhas que de repente você tem uma amiga que tenha ela na casa dela, elas também são fáceis de fazer propagação através de ramos. Olha, essa daqui, por exemplo, é uma jiboia. Olha que cor mais linda. Eu tenho três espécies de jiboias aqui. Todas elas são de fácil cultivo, todas elas têm a propagação da mesma maneira. No caso dessa aqui, por exemplo, olha, tem esse ramo aqui. Você só precisa de uma folha dessa para fazer a propagação da sua jiboia. Olha, olha o brilho dessa folhagem. Olha, não bastando ser verde e amarela, ela ainda tem um brilho muito lindo, né? De uma folhagem. Quer dizer o quê? Que essa planta está bem, né? Que ela está recebendo água e nutrientes aí para ficar bonita assim. Então, você retirando, olha, uma folhinha, tá vendo? Com esse nozinho aqui, olha, que já tem inclusive uma raizinha aqui aérea, já é suficiente. Ou poderia ser essa folhinha aqui também. Você tira com esse nozinho aqui, olha, e planta com esse nozinho. Essa raizinha aqui pode ficar dentro da terra já. E já é suficiente. Nesse nozinho aqui aparecem novos ramos aqui. Então, para fazer a propagação da jiboia, você só precisa de uma folhinha dessa. Pode ser essa daqui, olha. Você corta esse gominho aqui e planta, deixa só a folhinha de fora. E a partir daí, você faz a propagação muito fácil. Então, de repente, você tem uma amiga que tem uma jiboia na casa dela. Você não precisa nem comprar. Pede uma única folhinha dessa para sua amiga que certamente ela não vai te negar. E de repente, se ela não souber, ela já fica até sabendo como faz a propagação da jiboia dela, né? E é uma planta muito fácil de cultivar. E muita gente me pergunta que planta que eu coloco no banheiro. Que planta que eu coloco no banheiro? Gente, a jiboia é uma planta que super resiste na sombra, tá? É uma das plantas mais resistentes que eu conheço. E só tem um porém. O banheiro da sua casa precisa receber um pouco de luz. Então, você coloca ela num local próximo da janela do seu banheiro para ela receber luz natural, tá bom? Porque é uma planta. Uma planta sempre vai precisar de luz natural. Mesmo a jiboia que é bem resistente na sombra, ela precisa de um pouco de luz. Mas, se você colocar ela num local escondidinho, sei lá, embaixo da pia do banheiro, tá? Não vai funcionar. A não ser que a janela incida luz bem embaixo da pia do banheiro. Ó, aqui nesse cantinho eu estou fazendo a propagação, tá vendo aqui, olha? De uma outra jiboia, de uma outra espécie que eu tenho aqui. Já deu certo. Ela já não está querendo sair mais porque já aconteceu o enraizamento aqui, olha. E aqui é a nossa segunda plantinha muito especial, tá? Muito especial mesmo. Que é o nosso bambu da sorte, né, gente? A gente está precisando de sorte. Então, o bambuzinho da sorte aí é uma ótima pedida. Ele ficou um tempo dentro de casa, mas lá dentro estava em cima da estante. Então, não pegava a luz, né, que vinha da janela porque a estante é alta. Então, eu acabei colocando ele aqui fora nesse jardinzinho vertical, né? E aqui ele desenvolveu folhinhas. Ele só tinha duas folhinhas. Agora ele está com várias folhinhas. Quer dizer que ele está gostando do local. A folhagem dele também está bem verdinha, bem brilhosa. Isso quer dizer que ele está recebendo também água o suficiente. Essa é uma plantinha que gosta de água, então eu nem fiz furinho no vaso. Plantei ele direto no cachepô e ele está se desenvolvendo super bem. É uma planta de muito fácil cultivo e que ainda tem aí a fama de atrair sorte para a sua casa. Olha quem apareceu aqui, gente. O que você quer, bebê? Eu quero pipoca. Pipoca? Sim. Ai, meu Deus, mamãe vai fazer. Feita a pipoca para o meu filho, né, gente? Então, aqui estamos nós de novo com a terceira plantinha, olha. Ela é bem de pequeno porte mesmo, né? Que é uma fitônia, gente. Olha que coisa mais linda, né? Tem diversas estampas e eu estou mostrando para vocês, né? Essa daqui que está aqui nesse baleiro, né? Dessa bomboneira, que a gente chama de bomboneira, né? De guardar bombom. Mas eu fiz um terráriozinho com ela. Por quê? Porque é muita gente que reclama para mim que não consegue cultivar fitônia, tá? Porque as fitônias morrem. E, de fato, isso já aconteceu comigo também várias vezes. Qual foi a melhor solução que eu encontrei para cultivar essa plantinha, gente? Por incrível que pareça, foi num terrário. Ela já é bastante utilizada em terrários, né? Junto com cactos, junto com suculentas, de um modo geral. Ficam lindas, né? Ela dá todo um charme, todo um colorido, né? Para as suculentas, para o terrário. E aqui, eu estou cultivando ela aqui, né? Nesse terrário, sozinha. Eu simplesmente coloquei terra aqui dentro dessa bomboneira. E coloquei ela aqui dentro, os galhinhos, né? Pequenininhos. E ela está aqui já há muito tempo, está se desenvolvendo. Às vezes, eu esqueço dela, assim, sabe? 20 dias sem regar. Mas ela resiste mesmo assim, né? Até porque é um vidro, não tem furo. Vocês podem ver aqui que não tem furo nesse vidro. Então, eu coloco uma quantidade de água também limitada. Já coloco direto nas raizinhas dela, né? Utilizo aí um regador ou um copo que tem um bico, né? Para jogar direto nas raizinhas dela e não encharcar, não deixar ela encharcada. E se a casa ocorrer isso, você vai virar, você vai tombar a bomboneira e retirar essa água, deixar escorrer essa água, ok? Então, eu faço essa dosagem certinha, justamente porque eu não quero que fique com vidro sujo, caso você precise tombar ela. Mas, se for necessário, faça, tá? Essa é a maneira mais fácil que eu encontrei de cultivar fitônias, tá bom, gente? Porque essa plantinha, realmente, eu também acho ela bem sensível. Mas, como ela é muito linda e agora eu quero comprar uma, tá? Uma tonalidade bem vermelha para colocar aqui junto dela, colocar nessas vaguinhas que estão do lado aqui. Para fazer uma composição mais coloridinha aqui. Então, essa daqui, às vezes, eu deixo dentro de casa, tá? Geralmente, eu deixo dentro de casa ou na mesa aqui fora, aqui na minha varanda do fundo. E aqui, né, tem mais uma plantinha para vocês, né? Que eu acho que vocês também gostam dessa plantinha, até porque ela é, além de ornamental, né? Ela é medicinal, que é a nossa querida babosa, né? É a suculenta mais cultivada, né? No Brasil. Porque ela é de muito fácil cultivo e ainda tem a utilidade dela, vai muito além aí da decoração, da ornamentação, tá? É uma plantinha, gente, que apesar dela precisar de sol também, né? A babosa precisa de sol para se desenvolver. Eu diria que um sol parcial é suficiente. Aqui na minha região, pelo menos, quando eu deixo ela em sol pleno, o que que acontece? Ela fica com um aspecto muito sofrido, sabe? Se eu fico com um tom amarronzado, né? Enquanto que, quando ela recebe só um sol parcial, ela fica mais verdinha, tá? A minha mãe até me falou que poderia ser falta de rega, tá? Mas mesmo nessa época chuvosa, ela fica num tom amarelado se ela recebe sol o dia inteiro. Então, um sol aí, umas 4, 5 horas de sol por dia é suficiente para ela, tá? Até porque não é pouco sol, não. Aqui na região é de clima bem quente. E ela fica bem verdinha, né? Então, a babosa aí é uma plantinha ótima também, tá? Muito fácil de cultivar, você só precisa o quê? Fazer furinhos no vaso, né? Porque o vaso, ela não resiste, né? A encharcamento. Aqui, por exemplo, ela tá dentro desse cachepô branco, mas ela tá nesse vasinho refil aqui. Só porque eu achei que ela fica mais bonita aqui dentro desse vaso, desse jeito, tá? Mas você pode cultivar ela direto no vasinho que você quiser aí na sua casa, desde que tenha furinhos embaixo para escoar bem a água da rega e a água da chuva, tá? É uma planta de muito fácil cultivo e que também é medicinal, né? É utilizada aí para fazer cremes caseiro para o cabelo. Ela é muito utilizada também em queimaduras, em casos de queimaduras, né? Com propriedades medicinais já comprovadas. Também ela é muito utilizada na indústria de cosméticos, né? Que também tem propriedades aí que ajudam a embelezar e por isso ela é muito utilizada, né? Para fazer shampoo, por exemplo, né? Para fazer cremes de cabelo, enfim, muitas coisas. E aqui nós temos uma ruérnia, né, gente? Uma ruérnia que sempre que eu pergunto, né? Sempre tem gente que diz, não, ela é cacto. Outros dizem, não, ela não é cacto, não. Ela é só uma suculenta mesmo. Enfim, eu sempre fico na dúvida porque ela tem esses espinhos aqui, né? Mas esses espinhos dela, vocês podem ver que ele sai aqui direto do tronquinho, né? Não é um acúlio, não é algo que você possa destacar da planta ou que te machuque, né? Como costumam ser os cactos convencionais. Mas, enfim, ela tem os espinhozinhos, né? Ainda que sejam somente simbólicos e que não espeta a gente e tal. Mas ela é uma plantinha muito fácil de cultivar, gente. Essa daqui acho que é a suculenta mais fácil de cultivar que eu conheço. Olha, olha o tamanho que fica aqui esse gomo dela. Esse gomo dela que também enraiza muito facilmente, tá? E com o tempo, tá? Apesar dele ser cultivado também como uma forração, porque ele acaba forrando todo o vazinho, ele vai descendo e vira o quê? Uma plantinha pendente, né? Essa daqui, à medida que ela for crescendo, ela não vai aguentar o peso e vai descer. Igual essas aqui já desceram. E ela ainda produz uma florzinha. Aqui tem um botãozinho, a florzinha dela é um vermelho bem bordô. Aqui também tem uma florzinha. E é uma planta de muito fácil cultivo. Muito resistente à falta de régua. Vocês podem ver aqui que o substrato tá bem seco. Bem seco mesmo. E ainda assim tem brotinhos aqui, brotinhos aqui. Ela é uma planta muito resistente. Muito fácil de cultivar, de propagar também. E aqui, o que que nós temos? Uma hipomeia, gente. Uma hipomeia batata ornamental. Ou seja, a parte ornamental dela é somente essa folhagem mesmo. Geralmente, as hipomeias têm flores lindas, né? Muito coloridas. São plantas trepadeiras. No caso dessa daqui, é uma planta pendente, que tem essa folhagem tão linda. Olha aqui, gente. Mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu fiquei encantada. As pessoas me perguntam por que que eu chamo ela de hipomeia batata. A gente chama ela de hipomeia batata porque ela tem, tá vendo? Essa folhagem dela aqui, igualzinho uma folha de batata. Não sei se vocês já cultivaram batata em casa, porque a batata você pode plantar ela, né? Aquele tubérculo que a gente compra no supermercado pra comer. Você planta ela e ela solta brotos. Mesmo que se coloque ela na água. Eu já mostrei pra vocês isso em outros vídeos. Virou até uma febre, né? Alguém aí, não fui eu, começou a fazer isso. Colocar a batata na água e ela solta toda aquela folhagem gigante. Fica super ornamental. Eu também fiz. Diversas pessoas fizeram. E depois eu fiz um vídeo, né? Mostrando essa hipomeia aqui, batata, que realmente é ornamental. E as pessoas me perguntam, mas por que você chama ela de hipomeia batata? Porque além da folhagem, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Essas mudas aqui que estão aqui, Todas fui eu que fiz, né? A partir de ramos da planta original. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a planta original. Ó, a planta original é essa daqui, olha. Que eu tirei daqui, né? Ela tá se recuperando agora. Eu tirei daqui todos os ramos que eu pude Pra poder fazer propagação. Que todas deu certo, por sinal. Como vocês viram ali. Ó, vou tirar aqui só uma perninha aqui, né? Do suportezinho do vaso, né? Pra mostrar pra vocês aqui atrás como é que tá. Olha aqui, gente, ó. Embaixo, tá vendo aqui? Embaixo da folhagem dela, Vocês podem ver que tem uma batata. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo retirar ela do vaso aqui, gente. Pra vocês verem que não é à toa que ela é chamada de hipomeia batata, não. Peraí, deixa eu fazer uma baguncinha aqui. Mas eu quero que vocês vejam com os próprios olhos. Opa, não era pra ter caído assim. Mas vamos lá. Como é que essa plantinha funciona? Vamos quebrar o torrãozinho dela aqui. Na verdade, não tá torrão, né? Tá bem soltinho até o substrato dela. Olha aqui. Tem uma batata aqui, gente. Ó, tá vendo? Ela tem uma batata verdadeiramente, tá? É uma batata que solta essa folhagem linda ornamental. Olha aqui. Tá vendo por que a gente chama ela de hipomeia batata? Ela tem esse tubérculo aqui, né? Que é essa reserva de água e nutrientes. Por isso que ela é uma plantinha até bem resistente. Ela gosta de regas, tá? Regas ela gosta. Mas eu achei ela super resistente. Porque eu achava, na verdade, que ela nem ia bem no Brasil. E ela não só foi como eu consegui fazer propagação dela aqui em casa facilmente. E aqui, né? Mais uma plantinha. Na verdade, duas, né? Que são muito fáceis de cultivar, tá, gente? É difícil você falar de planta fácil de cultivar sem mencionar essas duas plantinhas aqui. Porque elas realmente são muito fáceis de cultivar. Qualquer pessoa, até uma criança que não entende nada de planta, vai conseguir cultivar essas duas plantinhas. São a mãe de mil. E além disso, ela produz muitos bebezinhos, né? Então, ela se propaga muito facilmente, sozinha, na verdade, né? No momento, esses dois exemplares, né? Que são diferentes. Vocês podem ver que essa folhinha aqui é mais arredondada. Essa daqui é mais pontiaguda. Mas são aí, né? Da mesma família. E elas estão sem nenhum bebezinho aqui, né? Que ela enche de bebezinho nesses pontinhos serrilhados aqui da folha. Fica cheia de mudinhas que, por onde cai aí, enraiza muito facilmente. Dando origem a uma nova planta. E elas duas são muito fáceis de cultivar, né? Se colocar água nela, assim, uma vez por mês já é suficiente. Se você deixa ela no sol, ela resiste. Se você deixa ela na sombra, ela também resiste por muito tempo. O ideal para as duas é um lugar de meia sombra, de sol parcial. Olha, essa daqui, olha. Plantei ela aqui dentro, né? Desse vidro aqui. E ela tem bastante bebezinhos aqui na pontinha dos raminhos. Como vocês podem ver aqui, ó. Cada bebezinho dessa é uma mudinha. Que por onde cai, né? Cria raízes aí e desenvolve muito facilmente. Mesmo que não tenha ninguém cuidando. E vou finalizar esse vídeo mostrando para vocês, né? Uma plantinha que tem flores, né? Uma das plantinhas que está aqui no meu jardim vertical. Que é essa empatens. Tão linda, né, gente? Olha, eu tenho mais dela aqui, olha. Nesse vasinho, né? Pequenininho. E a empatens, gente, ela é uma plantinha que... Essa aqui é a versão mini, mas na versão grande dela, a gente chama ela... Muito comum chamar ela de Maria Sem Vergonha, tá? De tão fácil que ela é de propagar, né? E ela tem esse caulezinho, olha. Deixa eu colocar aqui no chão para mostrar para vocês. O caulezinho dela é bem gordinho. E vocês podem ver que ele é cheio de água. Então, é uma plantinha que requer bastante regas. Então, requer aí uma... Por exemplo, eu já vi gente cultivar ela num local onde a água do ar-condicionado escorre nela. Então, o ar-condicionado, aqui a região de clima é muito quente. O ar-condicionado é ligado todos os dias. Então, todos os dias ela recebe aí a água, né? Que escorre do ar-condicionado. E aí, não precisa de cuidados, né? De maiores cuidados, porque ela é uma planta de muito fácil cultivo. E essa versão mini aqui também é a mesma coisa. Muito fácil cultivar e muito fácil propagar. Por isso até que eu estou cultivando ela aqui, olha. No meu outro jardim, aqui, que eu já mostrei para vocês. Antes estava cheio de amarilhos. Eu tirei todas as amarilhas. Já passou a florada. E agora eu estou desenvolvendo aqui mudinhas, né? Dessas empates, né? Que estão aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, já sabe. Compartilhe o vídeo, deixe seu gostei. Beijo para vocês. E até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.